Eu quero aproveitar e jogar uma pauta que é impressionante, viu? Aproveitar que o Satie está conosco, Satie. Você conhece a série Tudo é Racismo? Você já viu essa série que a gente faz aqui no Show da Manhã? Então eu vou rodar para você e para o professor Cláudio mais um episódio da série Tudo é Racismo. Um momento novo, uma escultura aqui na cidade de Salvador que... Não, eu tive de desespero, sabe? Eu não botei fé. A pessoa me falou, as duas mulheres ontem me falaram, né? Na culinária musical, o meu amigo grandioso, o Afracheco Jojo Oscar. E aí ela falou, não, Bárbara, é que botaram agora um monumento novo na Avenida Oceânica, uma mão negra segurando um produto de limpeza. Uma mão negra, não sei se é uma estátua, está lá, está fiscalizado por segurança, cheio de iluminação, de estátua da porra lá, um negócio grandão. Uma mão segurando um produto de limpeza da IP, não sei se é papaganda da IP, não sei se é uma escultura. E aí eu falei, caralho, que louco isso é essa? Eu falei, ó, amanhã eu vou correr e vou lá dar um saque. E não é que a porra estava lá mesmo, rapaz? Tipo, uma mão negra segurando um produto de limpeza numa área nobre da cidade, que obviamente não ia ser a mão da Dondoca Branca que mora na Avenida Oceânica, ali, né? Quem é carnavalês que eu conhece? Ali na rua principal, né? Do circuito da Rondinha. Pois é, reforçando esse estereótipo escravagista de manutenção de pessoas negras em espaços subalternizados socialmente. A gente sabe o quanto é importante limpar nossas casas, mas a cultura colonialista brasileira faz com que a gente não se sinta responsável por isso, né? Então tem uma lógica, assim, do serviçal, da serviçal, né? Que reservam a mulheres negras esse papel, esse lugar. Prefeitura, dá uma olhada nisso que tá feio, tá certo? IP, pega esta porra dessa mão e, enfim, lá no cinto dos infernos, tira esta porra da nossa cidade. Não reforce mais esse estereótipo de pessoas negras, serviçais. A gente não se coloca nesse lugar. A gente nunca se colocou nesse lugar. E agora, mais do que nunca, a gente não permite. Antes dela começar a falar da mão, me pareceu, rasamente, que ela disse que foi almoçar num restaurante de um afrochefe. Eu acho que eu ouvi isso. Não, ouviu? Não, não. Ouviu? Foi isso que ela falou. Isso? Ela falou isso. Então, veja. Olha como é que ela segrega. Ela já começa segregando. Ela foi almoçar no restaurante. Eu quero saber de afrochefe. Eu quero saber se a feijoada é boa. E hoje é sexta-feira. O Marco Antônio tem que pagar uma feijoada pra mim. Não é possível. Eu não quero saber se é branco que tá cozinhando, se é preto que tá cozinhando. Eu quero saber porque eu quero ser bem atendido no local. Eu quero comer bem. Eu quero levar minha família. Eu quero me divertir. Então, veja. Ela já começa a segregar porque ela foi num restaurante de um afrochefe. Então, você percebe que quem mais critica ou descritica o racismo são os mais racistas. Eu já falei várias vezes. Talvez essas pessoas não queiram te libertar do racismo preto. Talvez essas pessoas querem manter vocês no racismo ideológico, né? Na senzala ideológica. Essa é a função de gente desse tipo. Segunda. Primeira coisa que a gente vê é essa questão do afrochefe. Você percebe que ela segrega mais do que agrega. Terceira. Segunda coisa. A mão não é preta. A mão é parda. E veja, ela faz uma crítica à mão que é parda. Mas se fosse uma mão branca, sabe o que ela diria? Os pretos que sempre estão limpando as casas. Os pretos que sempre estão fazendo faxina. Mas na hora da propaganda publicitária, coloca uma mão branca. Com esse povo, é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem como. Esse povo já sai de casa pensando, o lençol que me cobriu, nessa noite de sono, é o lençol branco. Já estou chateado. Essas pessoas, elas não têm o que fazer. Elas choram. E esse termo aí, parece que foi inaugurado pelo Marco Antônio. Eu sempre ouço falar do enganoso racismo estrutural. Teoria do Silvio Almeida, ministro do União Ambiente. Que se tornou consenso científico entre a militância preta. Mas isso aí, isso aí é o vitimismo estrutural. Esse é o vitimismo. Cara, isso aí dá tema de livro, Marco Antônio. Você tem que ver isso aí. Isso é tema de livro. O vitimismo estrutural que a pessoa, ela briga com tudo, briga com todos. Ela é contra tudo e contra todos para simplesmente fazer as suas vontades. No final das contas, não representa o preto nenhum. Porque tu percebes que essa menina aí, ela é mais classe média, classe média alta. Ela não é nem preta. Ela é parda. Ela é parda. Essa mulher é parda. Ela não poderia nem se sentir ofendida em falar como uma representante de pessoas da pele preta. Porque ela não é preta. Ela não é retinto. Ela não tem aquela cor preta retinta. Ela é parda. Que é a maioria da população brasileira hoje. A maioria dos encarcerados hoje não são pretos. A maioria dos encarcerados são pardos. A maioria de cores da população brasileira hoje não é branca nem preta. São os pardos. Gente, eu como pardo me sinto até menosprezado. Alguém precisa levantar uma campanha. Salve os pardos oprimidos. Porque os pardos estão... Os pardos estão desrescidos. O problema do pardo é que ele é metade oprimido e metade opressor. Se for presidiário, é oprimido. Se for chefe de cozinha, é opressor. Aí é branco. Impressionante. Cara, eu acho... É maravilhoso a gente ver o derretimento dessas pessoas. Só que a questão é... Isso daí deveria ter vida curta, né? Só que quando você coloca isso na cabeça de um jovem, você pode destruir o cara pela vida inteira. Se a pessoa absorve isso e fica presa nessa mentalidade, tem uma grande chance de se ela não furar a bolha, se ela não sair tomar o red pill, a pílula vermelha, ela fica a vida inteira culpando os outros pela merda de vida que ela tem. Pela porcaria. Porque vai ser uma vida de ressentimento, de ódio, de frustração. E ela vai jogar tudo isso nos outros. É como se ela fosse invencível. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. Transcrição e Legendas Pedro Negri